Vai ser criada uma nova rota em que as estrelas serão os queijos da Beira Baixa, Serra da Estrela e Rabassal. A rota dos queijos do centro pretende ligar queijos, paisagens, produtores, quintas e queijarias. O objetivo é valorizar um produto de excelência, um produto que tem elevada procura e é preciso aumentar, é preciso elevar essa qualidade, essa excelência, trazendo novos provadores e novos consumidores. O que quisemos sair daqui foi um consenso para estruturar uma rota de visitação, de experienciação, de experimentação, levar quem consome os lugares únicos às pastagens, às queijarias, comprar o produto, contactar com as quintas, contactar com os pastores, com os queijeiros, valorizar a atividade turística, aumentar os tempos de permanência dos turistas na região e, em suma, gerar valor acrescentado no território a partir de um produto de excelência. A seca atual está a prejudicar a produção dos queijos da região centro. Mas as autoridades locais prometem não ficar de braços cruzados. Neste momento estão a ser consertadas medidas com o Ministério da Agricultura. O município de Oliveira do Hospital, com a Associação Nacional de Criadores de Ovinhos de Serra da Estrela, neste momento está a articular também medidas. Obviamente, todos nós desejamos que chova o mais rapidamente possível. Infelizmente, nenhum de nós tem o dom de fazer chover. Mas estão a ser estruturadas medidas, quer com a tutela, quer com as associações setoriais, para apoiar os produtores, nomeadamente ao nível da alimentação dos animais e a cautelar que haja disponibilidade da água nas explorações agropecuárias. A comunidade intermunicipal da região de Coimbra também participa no projeto. Criar toda aqui uma lógica de comunicação e de valorização deste que é efetivamente um produto turístico, que já existe por toda a Europa. Um dos objetivos também desta iniciativa é efetivamente perceber o que de onde na Europa se faz no âmbito das rotas do queijo, que já vimos ainda hoje aqui nesta reunião, em França, em Espanha, e que efetivamente é um produto muito querido. E aquilo que nós queremos aqui é estruturar e pôr Portugal também nesse patamar. Queijos da região centro vão ter uma nova rota que deverá estar a funcionar no início do próximo verão.